O que se passa com a massa Regrudida antes de azar A massa já machucada Se ter tido tempo de descansar Ficaria sem paz A massa inerte no pote Regrude igual não há A massa entregue a própria sorte Receita incompleta na massa Não faz o bolo crescer Se a massa for friturada Que consistência vai ter Que baixa mais desnutrida Carece de algum movimento Se ter a massa for friturada A massa for friturada A massa for friturada A massa bem novo dela Regrudida na cala e branca Botar fermento nessa massa Deixa a fermenta Carregue de ouro se faça Massa Sem adubo não há Sem adubo não há Indigesta Indigesta Não querem perder a razão Que daria sem parar A massa inerte no pote A massa inerte no pote Regrude igual não há A massa entregue a própria sorte A massa é feita A massa é feita A massa você fica A tema dos que é Sabem modelar Regrudida na cala e branca Botar fermento nessa massa Deixa a fermenta Carregue de ouro se faça Massa Sem adubo não há A faixa é feita pra xadiar Há prômitos que a sabem modelar Regos de torta pra lá e pra cá Botar fermento nessa massa deixa fermentar Regos de torta pra lá e pra cá Botar fermento nessa massa deixa fermentar Que a regra de ouro se passa Que a regra de ouro se passa E aí E aí